E aí pessoal, o Charles na área e bem-vindos a mais um vídeo de Aliens, Colonial Marines, que é o jogo que tá causando bastante, sabe, um rage na galera, porque eles não, sabe, pelo menos a maioria, ou a maioria dos sites de review tá dando, sabe, altas notas pro jogo, notas quer dizer muito baixas. Na minha opinião, também não é assim, se eles testaram a versão do console, realmente, né, mas se você comprar ele pra PC e você ter assistido pelo menos o Aliens, o Aliens o Resgate, o Aliens 3, acho que a Aliens a Ressurreição, por aí, é, você pode entrar um pouco no clima do jogo. Se você não for fã de Aliens, eu aconselho você a se afastar um pouquinho do jogo, espera ele entrar numa promoção cabulosa, Black Friday, lá no fim do ano, coisas do tipo pra você, pelo menos, pra você jogar ele. Porque se você não for fã de Aliens, você vai odiar o jogo, vai odiar mesmo, porque ele tem problemas, ele tem bastante problema. E se você não for fã, assim, e entrar no clima, você realmente vai ficar decepcionado, foda. Eu fiquei decepcionado, apesar de eu gostar bastante da franquia, de filmes e tal, assisti todos, gosto de tudo, gosto de Aliens, Aliens é foda, Aliens, carai, é cruel. Mesmo assim, eu fiquei decepcionado com bastante coisa, você vai entrar lá na review, lá na review não, né, que é aquela diabo na review. Não valeu a pena e tal, você vai ver bem direitinho a minha opinião sobre o jogo. Mas, aqui eu vou falar um pouco do multiplayer, que basicamente é assim, quatro modos, um, Deathmatch, outro, Extermination, que é como se fosse, aparece um lugar, um ponto, e você tem que ficar naquele ponto, sendo Alien ou sendo Marine. Eu acho que é só sendo Marine. Você tem que ficar naquele ponto e conquistar os pontos e tal, e vai sumando as coisas. Basicamente é isso, é como se fosse aquele modo do Crysis 3, que desce tipo um bicho lá e fica coisando, você tem que ficar lá naquela área, entende, pra ganhar ponto e tal. Basicamente é isso, o Escape é 4x4, esse Extermination é 4x4, se não me engano é 5x5, o Escape é 4x4, os Marines que tem que sair do ponto A até o ponto B, e escapar, entendeu? E os Aliens não podem deixar isso acontecer, só que os Marines não tem vidas infinitas, os Aliens tem. Os Marines ficam um pouco mais fortes, mas eles podem ser vividos e tal, você realmente tem que trabalhar um pouco em grupo pra passar por essa parada. O Survive é como se fosse um Escape, só que você não se mexe, você simplesmente tem que se movimentar pelo negócio e tentar não morrer. Só isso, né? Basicamente é isso. Tanto nos Marines como nos Aliens tem customização. Como assim, os Marines você pode colocar detalhes, mudar capacete, mudar cor de pele, pode, sei lá, customizar sua arma. Que eu não gostei, eu gostei da customização, mas o jeito que foi customizado e tal, é, não ficou muito legal não. Mas, pode ser, é, é, entendeu? É opinião minha, é opinião minha. Mas, sim, tem customização e tal. A customização se dá assim, você vai ganhando pontos, vai liberando também coisas pra você customizar a arma e vai usando esses pontos pra desbloquear. Por exemplo, você quer botar um laser, tipo um laser dot, só aquela mirazinha laser, você desbloqueia com um level, pega um ponto e bota lá e você pode desbloquear e usar aquilo ali, entendeu? Coisas desse tipo. Os Aliens também tem o mesmo negócio, você pode personalizar seu Alien, deixar ele diferente e tal, com várias skins que tem no jogo. 30 segundos, vamos lá. Dos cenários, é legalzinha, não é tão clara, mas também não é tão escura, você vê, tipo, sombras, fica uma imersão legal no multiplayer. Uma coisa tipo, se você joga de Marine, você tem aquele radarzinho com o Q, você não vê, sabe, vê só os pontos. Se o Alien parar de se mover, tipo, ele ficar parado no canto, ele não aparece mais no radar. Ou seja, você pode, tipo, subir num canto, ficar de cabeça pra baixo e camperar, entendeu? Aí espera alguém passar por baixo e... Coisa do tipo. Dá pra ter uma diversão, é divertido, é divertido. Também nos mapas são espalhados power-ups. Como assim, power-ups? Pros Marines, tem dois, se não me engano. Tem o lança-chamas e uma metralhadora com braço... com braço mecânico. Que essa metralhadora e o lança-chamas você vê no... Aliens, o resgate. Entende? Você vê isso no Aliens, no resgate. É bem legal e tal, é forte. Pros Aliens, é diferente. Alguns mapas tem o... Tipo um Alien que tem na campanha que ele, quando morre, explode, matando as pessoas ao redor. E também ele lança ácido, coisa do tipo. Em outros mapas tem o Tanker. Como assim o Tanker? O que é o Tanker? Bem, o Tanker é tipo um Alien gigante e tal, que ele dá cabeçada cruel. Você vai ver aí, eu usei ele no multiplayer. Ele é bem forte. Ele serve pra quê? Pra bater os... Os Marines, quando eles ficam muito na formação de tartaruga. Eles escolhem um canto X e ficam lá, sabe? Aí o Tanker serve pra, sabe, quebrar isso. E se eles ficarem num canto só, eles vão todos morrer e tal. Eles acabam se separando um pouco mais. É uma coisa legal, uma equilibrada, bem maneira mesmo, que eles fizeram o jogo. Porque, querendo ou não, a galera dos Marines fica junta porque o jogo causa esse tipo de atmosfera. Como você não sabe de qual lugar que vai vir o próximo ataque, você tende a querer ficar perto dos seus companheiros. Mesmo, inconscientemente, entendeu? Enquanto que em outros jogos você sai correndo feito doido, aqui não. Você apareceu e o cara, você automaticamente vai querer porra, ficar perto deles, entendeu? É, 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 é meio que, é legal. Causa esse tipo de, de sentimento no gameplay. Eu, eu gostei. Eu achei legal. Mas aí vem, né? Sobre o multiplayer, eu não tenho muito, eu não tenho reclamação não. É legal, é divertido. Mas aí vem as outras coisas da campanha. Aqui eu vou aproveitar esse vídeo um pouquinho, né? E falar sobre isso. Tchau, a galera tá explodindo o jogo e tal. O negócio é o seguinte. Eu vou botar aí o trailer da E3 do jogo. O trailer não, o demo. Cara, não é nada igual o demo. Tem esse level, entende? No jogo, na campanha. Você passa por esse lugar. Mas não é nada igual aqui, ó. Não é nada igual mesmo, entende? Aí que tem um negócio. O jogo foi vendido de... Não é desse jeito. E deixou muita gente fruto de raiva. Outras pessoas foi porque eles compraram o jogo pensando que ia ser um Aliens. Tipo, o oitavo passageiro. Que seria um suspense e tal. O que na verdade não é. Não é mesmo. Ele nunca se vendeu desse jeito. Eu acho que essas pessoas nunca assistiram nenhum trailer do jogo. Só viram os screenshots. Eu achei meio idiota esse tipo de argumento e tal. Mas o jogo tem vários problemas. Tem glitches, tem bugs. Tem gráficos não tão legais. Principalmente nos consoles. Se você comprou esse jogo pro console. Nossa, mano. Galera que tem console. Compra um jogo quando sair em review. É isso aí, mano. Porque o jogo é caro pra cacete. E às vezes não vale a pena. Na Steam, eu gostei. E tal. Pra mim valeu a pena. Pra muitas pessoas, talvez não valha a pena nem a pau mesmo. Mas, eu vou falar um pouco mais disso no outro vídeo e tal. Porque tá acabando. Então, eu não quero deixar o vídeo gigantesco. E basicamente, pessoal. É isso aí. Tomara que vocês tenham gostado. E... Deu um gostei aí. Favorita. Compartilha aí pelas redes sociais malignas do inferno. Não, do inferno não. Mas, malignas. Facebook, Twitter e o carai. Pra espalhar o canal e tal. Que tá crescendo meio rápido. Incrível, né? Enfim, tenha uma boa tarde. Uma boa noite. E lógico, um bom dia. Fui. Fui mesmo. Mas, é. Eu daria... 6 de 10 pro jogo. É. Fui. Não esqueça do gostei e adicionar esse vídeo aos favoritos. Também, se você quiser acompanhar mais ainda, se inscreve aqui do lado. Ó, no botão de inscrever. Também comente o que você achou sobre esse vídeo. E... Tenha uma boa tarde. Uma boa noite. E lógico, um bom dia. Fui.